GEMINAS TV, oferecimento Deu a louca na Real! Peças para motores diesel com 25% mais em conta que a concorrência www.realretifica.com Marmitex da Ivonete, economize dinheiro e trabalhe na sua ceia de Natal e Ano Novo A Ivonete deixa tudo prontinho pra você Ligue agora, 3551-0196 A partir de 3 funcionários, sua empresa pode ter Unimed Quer saber mais? Entre em contato com um de nossos consultores na Unimed mais próxima Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria Disque entregas, 3552-0111 Estética avançada Carol Santos Conheça o método de emagrecimento 5S Os 5 segredos para o emagrecimento rápido e saudável Monster Burger, conheça a nova hamburgueria de Guaxupé No início da noite desta sexta-feira, dia 16 de dezembro, aconteceu aqui na cidade de Guaxupé Em uma chácara, a confraternização dos policiais civis da cidade e da região Da regional de Guaxupé Todos eles estão reunidos e comemorando aí os trabalhos que foram realizados aí durante todo o ano pelos policiais Música ao vivo Música ao vivo alegrou a todos que estavam presentes Com pratos variados e brinquedos para as crianças Além de policiais, alguns se destacaram como cantores durante o evento Mostrando outras habilidades que muitos não conheciam Parabéns a toda a equipe de policiais da regional de Guaxupé Que realizaram um excelente trabalho combatendo os crimes na cidade Um grande resultado de apreensões e prisões Música 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 Legenda Adriana Zanotto